Música O Tribunal de Contas dos Municípios promoveu durante dois dias seminários sobre técnica legislativa para servidores e conselheiros do órgão. O palestrante foi procurador da Assembleia Legislativa, Murilo Teixeira Costa. A intenção foi qualificar os auditores para a elaboração de anteprojetos e projetos de lei, além de discussão sobre normas gerais de competência da União e leis complementares de autonomia dos estados. Murilo Teixeira falou também das atribuições do Tribunal de Contas dos Municípios no artigo 80 da Constituição de Goiás. O procurador elogiou a atuação do TCM na orientação e fiscalização dos municípios. O TCM tem uma atribuição conferida pela Constituição Estadual, pela Constituição Federal, tem um corpo de conselheiros, atribuições relevantíssimas que são de controle dessa atividade dos municípios. E esse controle externo que o Tribunal de Contas muito bem exerce, pelo seu corpo de servidores também qualificado, isso aí é essencial, fundamental para que, assim, tanto fortaleça o próprio Estado, fortaleça a democracia, para que os gastos que são realizados no âmbito dos municipais tenham a sua regularidade devidamente avaliada e certificada aqui pelo Tribunal de Contas.